Eis um excelente texto saído de uma mídia relativamente influente, e isso é muito bom. É sinal de que a massa crítica está crescendo, e que cada vez a narrativa feminista começará a enganar menos homens. Por que me refiro aos homens? Porque se alguma reação tiver que acontecer, somente os homens farão isso. A matéria é a seguinte, o que é misandria, o ódio contra os homens que fez uma gamer perder o emprego? Na última sexta-feira, 21, a gamer e streamer, pessoa que transmite o jogo sendo jogado, Gabi Catuso viveu uma reviravolta em sua curta e bem-sucedida carreira. Depois de escrever um tweet mal-educado, ela teve seu contato com uma multinacional, a Razer, sumariamente rescindido. Catuso foi acusada de praticar a misandria, o ódio explícito contra os homens. No tweet, Catuso reclamava, usando alguns palavrões aqui irreproduzíveis, do fato de alguns homens sexualizarem sua profissão. Ela respondia um comentário masculino sobre atributos alheios à sua atividade, e que Catuso considerou assédio. No fim do tweet, a principal jogadora brasileira de Clash Royale concluía, A reação do mundo gamer foi a pior possível. Catuso foi ofendida por homens que se sentiram ofendidos. E a Razer, um importante fabricante de produtos para jogadores de videogame, que tinha a youtuber como influenciadora contratada, rescindiu o contrato com ela. Em nota, a empresa disse que, como gamers, enfrentamos todo tipo de preconceito e estereótipo e continuaremos lutando para que esse tipo de situação não se repita. A empresa é totalmente contrária a qualquer tipo de discriminação, seja ela de sexo, religião, partido político ou qualquer tipo de intolerância e extremismo. Catuso pediu desculpas públicas pelo comentário. É, pediu desculpas por causa da pressão, senão continuaria falando as mesmas coisas. É isso que precisa ser feito. Mesmo que as feministas continuem odiando os homens, elas terão que pagar pelos seus atos. Misandria versus orgulho masculino A misandria é um discurso de ódio contra os homens, algo que existe desde os primórdios do feminismo, ainda no fim do século XIX, mas que recentemente tem se tornado política defendida por algumas feministas mais radicais. Qual feminista que não é radical? Todo feminismo atual é radical. Vamos parar de ser tolinhos e tentar separar as feministas radicais das feministas moderadas. Isso não existe. O que existe é uma parte de feministas que se contém nas palavras porque são obrigadas pelas convenções sociais a moderarem seus discursos, como é o caso das políticas. Continuando. Um dos primeiros a notar a prevalência do discurso misandrico no ideário feminista foi o educador norte-americano Warren Farrell, que ganhou notoriedade nos anos 1970 como ativista da chamada segunda onda feminista. Para logo depois defender o orgulho masculino. Em Por que os homens são como são? Editora Rosa dos Tempos, Farrell questiona a ideia de que os homens são privilegiados nas sociedades patriarcais, ressaltando que no mundo todo homens têm expectativas de vida menores do que as mulheres e estão mais sujeitos à depressão e sobretudo ao suicídio. A ideia é reforçada no livro. Não quero falar sobre isso. Superar o legado secreto da depressão masculina. Tem o título de inglês aqui, mas eu não vou ler. Do psicólogo Terence Rio. Para ele, diante das pressões de um mundo cada vez mais hostil à masculinidade, homens e meninos recebem privilégios, mas somente se ignorarem sua vulnerabilidade. Nessa parte aqui eu discordo do autor. Pode ser que eu não tenha entendido bem o que ele quis dizer. Mas aonde estão os privilégios dos homens? Ignorando ou não ignorando a sua vulnerabilidade? Se você é homem heterossexual, você já está em maus lençóis. Continuando. Homens, seres inferiores. Em Santificando a misandria, a ideologia da deusa e a queda do homem, os professores Paul Nertenson e Catherine K. Young ressaltam a diferença entre o feminismo igualitário e o feminismo ideológico, que teria criado nas últimas décadas uma cultura de aversão aos homens e ao universo masculino. É isso que eu venho repetindo aqui. O feminismo se trata de privilégios para as mulheres e um ódio visceral contra os homens. Para os autores, a própria ideia de crimes cometidos contra as mulheres são mais graves do que os crimes contra os homens, isto é, a criação do feminicídio, é a expressão da misandria, que usa a ideia marxista do patriarcado opressor para transformar homens em cidadãos de segunda classe. É o que nós viramos. Cidadãos de segunda classe. E com todo o apoio midiático e governamental. Em, espalhando misandria, o ensino do desprezo aos homens na cultura popular. Os professores citam como exemplo os muitos cursos sobre gênero existentes nas universidades norte-americanas, todos voltados para as mulheres e dedicados a mostrar os homens como os responsáveis por todo o mal, incluindo os perpetrados pelas mulheres que eles enganaram ou intimidaram. Que as mulheres são as vítimas oficiais da sociedade e responsáveis por todo o bem. E que homens devem ser punidos, mesmo que individualmente inocentes, pela culpa coletiva dos homens ao longo da história. Então, o feminismo, como todo o pensamento marxista, é coletivista. Então, se um homem qualquer comete um ato contra uma mulher, logo, todos os homens são culpados por aquele ato. Continuando, um dos exemplos mencionados pelos professores no livro é o de Valéria Solanas, feminista radical que acreditava que os homens eram biologicamente inferiores às mulheres. No filme Um Tiro para Andy Warhol, 1996, ela é glorificada por sua defesa da violência como uma forma de luta feminista legítima. Solana atirou, de fato, em Warhol, supostamente porque ele se recusou a produzir um roteiro que ele tinha escrito. Inclusive, quando a Solanas foi presa, um grupo de feministas, de organizações importantes, foram protestar para que a justiça a soltasse. Chegaram a considerá-la uma mártir do feminismo. Algumas feministas foram além, defendendo o extermínio dos homens, o chamado generocídio. A filósofa Mary Daly, por exemplo, não acreditava que a igualdade entre homens e mulheres fosse possível, porque para ela as mulheres eram moralmente superiores aos homens. Defensoras do determinismo biológico aplicado ao feminismo, Daly caiu em desgraça por se recusar a permitir que homens frequentassem suas aulas sobre estudos femininos. Mas, pelo amor, como é que os homens ainda querem frequentar aulas sobre estudos femininos? Bom, continuando aqui. Então, por isso que eu sou cético em separar o feminismo de segunda onda e agora de terceira onda. Para mim, o que nós vivemos agora são as consequências do feminismo de segunda onda. Eu sempre disse que essas ideias de ódio contra os homens vêm de longa data. Ele apenas agora está mais explícito. Continuando. Crime de ódio. No Reino Unido, a misandia já é uma preocupação governamental. Olha só. A Inglaterra e o país de Gales têm propostas para tornar manifestações contra homens crimes de ódio semelhantes ao racismo. Mas vejam só. A proposta, contudo, enfrenta resistência. A deputada trabalhista Estela Cresce, por exemplo, defende a criminalização da misoginia, ódio contra as mulheres, mas não da misandria. Olha aí, ó. Eis as feministas, tais como elas são. Ela defende a criminalização da misoginia, mas não da misandria. As feministas querem carta branca para fazer o que quiserem contra os homens sem serem punidas por seus atos. Mas agora é que vem o problema. Essa visão de que o homem precisa ser odiado se espalhou para o resto das mulheres. Por isso eu sempre falo aqui em mulheres intoxicadas de feminismo. Mas, segundo o MBL, os cavaleiros manginásticos, os conservadores 2.0, as feministas são apenas um grupelho que sai pelas ruas de seios de fora. O resto das mulheres são imaculadas e completamente alheias a essas ideias nefastas do feminismo. As intoxicadas podem ser a tua vizinha, a caixa do mercado, a colega da academia, pode ser a tua irmã, sobrinha, a dentista, a médica, a advogada, a juíza, a promotora, a delegada, a tua colega de trabalho. E, por último, eu torno a repetir. Os homens que consideram que há possibilidade de que as mulheres voltem à realidade vão perder para mim. O tempo dirá. Era isso aí.